Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Fabrício Rio Lago e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma situação que está acontecendo aqui na nossa cidade com as casas que foram abandonadas, então acompanha aí o vídeo porque o vídeo tá top demais e não se inscreve, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e vamos para o vídeo porque o vídeo tá top demais Bom pessoal, e essa aqui são as obras que foram abandonadas aqui na Chess Ainda no governo Lula e Dilma foram iniciadas, porém não foram concluídas e depois elas foram retomadas ali dá pra ver que já colocaram as portas, isso aqui já foi invadido, as pessoas foram retiradas daqui a empresa voltou e começou a reformar as casas que foram invadidas e em seguida foram abandonadas mais uma vez Bom pessoal, e essa aqui é a Ainda na Chess aqui, as casas que vão ser restauradas Acreditamos muito nisso né, esperamos que o prefeito consiga entrar com a ação e restaure essas casas e entregue a população porque a população está esperando E aqui funciona, está funcionando o fórum da nossa cidade aqui Olha aí que top, um prédio grande organizado Quem conhece a nossa cidade aqui sabe que o fórum da nossa cidade era um prédio muito antigo e desorganizado Mas aqui está tudo bem organizadozinho aqui, estacionamento Olha que top aqui que o prefeito organizou Para a população né, para melhor acomodar né, as pessoas que necessitam do trabalho do fórum E aqui é onde está funcionando o fórum aqui na cidade de Rio Lago E aqui são as casas né, como já mostrei para vocês aí Então aqui são as casas Bom pessoal, e essas são as casas né É que eles começaram e reformaram E depois pararam de novo, depois retomaram de novo E tem muita gente ainda que está esperando por essas casas aqui Mas essas casas estão assim ainda, abandonadas né Então a prefeitura, recentemente As pessoas tentaram invadir aqui E o prefeito foi mobilizado até aqui E ele informou que mais uma vez ele entra com a ação Para retomar a restauração dessas casas né Então a população ainda continua na espera, na expectativa né Muita gente que fez os cadastros né Estão esperando ainda aqui Essas casas E ela fica aqui Aqui entre a cachoeira E o aeroporto aqui Ali lá na frente mais É a Chesf É a Chesf E as casas estão assim Como eu mostrei para vocês já né As casas estão abandonadas né Porque a empresa começou a construir Aí foi o tempo que o pessoal invadiu Aí quando invadiu a empresa parou Aí o prefeito tirou as pessoas daqui Levou para outro conjunto Aí em seguida A empresa retomou Depois parou E recentemente as pessoas tentaram invadir Só que O prefeito veio aqui E disse que ia entrar com a ação E ia começar A restaurar mais uma vez Essas casas Então Nós aqui de Rio Largo Estamos na expectativa né E espero que seja Uma expectativa Poderosa Então Me mostrei essas coisas aqui para vocês Então Se gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal E é nóis E até o próximo vídeo